Ele deixa a coisa dele na Double Doors, mano, ele tem que fugir nessa C, velho. Ok, base. Fazer Paraná na direita, pera, fiz Paraná na direita. Base plant? Eu tô tentando desabilitado, disparo. Tô plantando. Velho, a gente vai trocar. Quebra o negócio pra mim? Uma câmera acima da entrada da base. Eu tô aqui de trás, tô com as duas bombas. Eu quebro essa câmera, velho. Tem outro smoke? Não, não tenho, não tenho, não tenho. Boa. Oitenta, oitenta. Quantos do base? Um Double Doors e um base. Um Double Base. Porra, eu tô jogando.